Me Desculpe Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pegou e jogou fora o pincel So I won't excitate No more, no more It cannot wait I'm sure there's no need to complicate Our time is short This is our faith I'm yours 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 I'm yours